Ok, ok, agora você vai ver também Caio Castro, que é o Michel da novela. Olha, ele ganhou uma prova de amor picante de outro homem. Gente do meu Deus do céu! Olha, o Caio Castro parou o shopping daqui de São Paulo. Só que é o seguinte, ele disse que o vilão é o mais reconhecido. Ah, Caio Castro, que história é essa? Não é de jeito nenhum. Foi imagens aí das mulheres derrubando o povo. Foi uma gritaria só quando ele apareceu aqui. Que isso, Caio? Mulherada, enlouqueceram. As mulheres enlouqueceram. É o buquê de flor do Dr. Michel, o que está acontecendo aí? Elas querem ver o que tem lá atrás do buquê. Ninguém vai saber, só a perpétua. É o laço. Não, 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 não. Adoro! Você ganhou como o galã, o ator mais sexy do Brasil, por um site alemão. O que você achou? Um site alemão? Sério, é isso? Sério, ganhou. Estava sabendo. É verdade? É. Que legal. É verdade, sim. Top, hein? Top! Mas mais top, ainda que eu estou sabendo que tem vídeo seu dançando show do Paraquê agora, da Anitta. Anitta, show do poderoso, eu virei um poderoso agora. Não, você nasceu a coreografia e decora, só a coreografia e decora e só o teatro. A Anitta gostou, viu? Eu estou sabendo. Ela falou que gostou, que ficou feliz. Quando toca, prepara. Se não está mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Eu quero saber o seguinte, você falou que o vilão, ele ganha mais destaque para o personagem. Se isso aqui não for destaque, eu acho que não tem vilão que chega perto do Dr. Michel. Não, eu não falei que o vilão dava mais destaque. O que eu falei uma vez foi que eu me preocupava e não ficar rotulado e fazer só esse tipo de personagem. De galã, de menino bom, de mocinho e tal. Mas o Antenor não era menino bom, não. Ele era malandro. Eu falei há muito tempo atrás, o Antenor já tinha me tranquilizado em relação a esse rótulo que eu ficava um pouco preocupado de ter, né? Mas assim, eu adoro fazer o personagem que me deu na mão e faço da melhor forma. Só não queria fazer sempre o mesmo estereótipo de galã ou de menino bomzinho e tal. Eu queria fazer um personagem tipo o do Antenor. Um cara que tatuou o nome dele e seu nome no corpo dele. O que é isso? Isso é fã? Ah, eu já vi alguns nomes tatuados, assim. Então, eu não sei até que ponto é saudável, assim, de... Eu não aconselho, por favor. As mulheres rasgando a roupa, rasgando sua roupa. É, não. Nunca rasgaram minha roupa. Então, ras... Ô, quem mandou essa pergunta aí, vou te matar, viu? Quem tá rasgando a roupa aí, não sou eu, não. Tô zoando. Não, as fãs tão rasgando as roupas delas de quando te veem. Ah, é mó de falar. É mó de falar, Ori. Ó, é mó de falar. Você não me complica. Já me falou que não tá namorando a Maria. Eu te pergunto, esses boatos estão te atrapalhando a arrumar paqueras? Olha, eu não tenho nem tempo de paquera. Eu tô trabalhando tanto, que eu só paquera Maria no trabalho. Hum, então tá. Ó, muito sucesso, sorte. E aquele buquê de flor, vamos encerrar com aquela imagem linda. E essa aqui também, né? E essa aqui também, né? E essa aqui também.